Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha massa do YouTube Iniciando mais um vídeo, saindo daqui de Xã, Grande Pernambuco Bom destino a Porto de Galinha novamente, vamos entrar em Porto Hoje, de novo Fazer aquela entrega qualificada Mais uma sexta-feira divina Na proteção divina Deus abençoe a todos E tudo de bom Vamos embora em busca do progresso brasileiro Porque quem dorme sonha, quem vive realiza E quem trabalha conquista O processo é longo, mas a vitória é certa Por isso que eu digo, viva na modernagem Porque o ontem já se foi e o amanhã só pertence a Deus Saiu na roda Negocinho botando para-brisa é melhor E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos na terra da Cachoeira. Primavera Pernambuco. Já passei por umas 420 ponte já hoje. É uma ponte de madeira. Olha, olha. Ai, pô. O cara aqui é corajoso, eu vou passar com 30 metros aqui. É. E os caras passam os treminhão, carregados 100, 5 poucas toneladas. Essa pontezinha. Esses caras aí vão pra escada. Cerra dos 10 gramas. Tô dando campanha, ué. Mano. Continue. Continue. Não, daqui ficou massa a imagem. Ai, doido. Tô morto a imagem de mim, mano. Tô com panorâmica. Tô. Ó o padre. Ele com o peso no carro, ele passa duas vezes no quebra-mola. Aprendi com o pai. E hoje nós tá de viatura. Vamos ali agora no Cabo de Santo, o Agostinho. Cê tá doido, motorista. E ontem eu dei uma tapa no visual. Meu, barbeiro é foda. Esse cara é medo. Pressão demais. Yuri, barbeiro. Ô, Yuri, tem barbeiro. O homem é bom. O homem é espetacular. Tô na assona. Tá ali. É aquilo. Boica. Cuida que nós vai pegar agora a BR mais badalada do Pernambuco. BR-101. Vamos ali no Cabo de Santo, o Agostinho. Mercedinha contando. É bonito demais. Ué, doido. Cê é louco, mano. Aí, dá o cavalinho do sonho. Olha o cavalinho que eu queria ir na minha fazenda ali. Setador de foca nele. Aí. Aí tem pressão. Pegando agora o tapetão da BR-101. É lindo o Cabo de Santo, o Agostinho. E a Navaí, vai. Vai. Vai, vem. Hoje a agulha que o Cabo de Santo e o Agostinho tá aí próximo já. Tá, vamos chegar na charla. Deve. Chegando na charla, né, cara? Meca, meca, meca. Cabo de Santo e o Agostinho. É show, papai. É a vinte. O baú sai, né? Aí, vem a menor. Ó, mil e vinte. Olha o cavalinho dos cavalinhos. Lava, lava. E aí, tá, 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 tá? Vá, tá, 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 tá? Vá, tá, 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 tá? E aí, rodou a trem. Ró, li, pão. Pegar ali direto. Vai sair na BR. Ou na BR não, né? Isso aí é Recife. Prazer. Nós pega por aqui. Chegar dentro do carro. O charleco já tá ficando aí nos retrovisores. E aqui já tá quieto. Ah, guarda. Quer, gente, pega no fogo. Isso aqui tá rindo de subir. Pega aí. Tá vendo? Comece a subir. E aí, se for, será? Ah, tô. Ah, agora é guarda mesmo. Eita, mas é um fogo só, ó. Esse travo, né? Não, ah, tá, bisco, né? Gela com força. A perna tá gelando já, pô. É, é. É um azar, nossa. O ar dele é bom com força. Ó, com força. Eu vou fazer a volta com o drive, porque do outro lado é mais perto. E olha. A barraca dele. Só duas coisas. Vai, velho, subir aqui, ou? Melhor que eu tô no Brasil. Vai lá. Um carro de máscara aqui. Cuide a cuide. A gente já tá dentro de ponta dos cavalos. O cabo já ficou ali no retrovisor. Já entreguei, mas agora vamos pra Porto de Galinha. Fazer uma entrega no O. E depois, Porto. Você já tá doido. É um vez ele bota, o cara não atrapalha, danado. Aí, ali agora é só cruzar a direita, eu acho. Eu não sei. Tão saindo na BR aqui, ó que vale. É. E aí, vou apertadinho. Valeu, cara, vem no carro pequeno. O cara vem, ó, no caminho, ó. É nada. Guardos pertence. E aí, dava errado um mini-VS num caminhãozinho, bacana. É, dava errado, pô. Tem que deixar o caminhão lá na frente pra vir de pé. Se for com a HR, ainda vai. Agora se for com a 350... Ó, os caras tem que vir. Uhum. Não, o negócio ali deu errado. Ó, da carreta atravessou-se, pô. É doido. Aí complica, né, chofer, mano? Como é que você faz um negócio desse? Como é que essa carreta vai passar aí, essa... Ela pega por ali, pela contramão, no caso. Ah, tá. Barriga de aço aí. Ah, é. Nem em frente. Eita. Olha. E o sinal de vida. Ah, porque vai estacionado aí. A galera é aveixada mesmo. Cuidado, doido. Se tu me entropela. Aqui o pessoal é muito aveixado. É. Fazendo a manobra aqui, ó. Um minuto. Passou cinco minutos, não, ué. Hum. Engarrafamento que deu. É muito o carro. É noite o carro. Chama. E vamos pegar agora aqui a rotatória de novo. Vamos pegar agora a via pedagiada. Se ela tá doido. Se pegar aqui a direita, ela vai cair na BR-C. Vai ter que pegar as esquerdas. Pra pegar a rotatória de quina aqui. Cortando. Subir aqui. É. Quem vai em frente direto. Cabo de Santo Agostinho. Aí a gente tem que pegar as esquerdas. Pra ali pegar... Pegar o pé da de saco, morô. A gente tá de carro pequeno e vai dar cambando nas carretas, porra. Fovão vem ali, mãe. Ah. Não, eu quero que a moleque cobre cinquenta contas aqui do carro. É. A gente tá com as bobas dentro. Já tamo na rota marítima. É. Aqui é a rota marítima já. É. Não, cadê a trinta do carro? É. Olha o andar a gente tá. Eita, mãe. Aí. A energia da pega vem. É isso. Cogulação lá, mental. Um. Entrei, ó. Tu não vê a Mercedes não, pô. Ele, né? É só o Volvo e Darf. Não é nada. Olha a malerinha. A malerinha. A malerinha. Aí. Aí. Tem a empresa que tá fazendo luta aqui na frente. Ó. Luta do carro. Será que tá vendendo ou não, ele? Mas ainda tá bom dentro. Íra. É isso mesmo. O que é? É isso mesmo. Pedagia na retagem Chegamos no pedagio Pedagio Vamos ver aí, pô, vamos ver aí Acabei de receber essa Não, ali é a empresa Atana Tem uns 3 mil carros ali Tem um bocado Tem um bocado Esse é o Ab-Abi Estrelinho aí, retrozinho Aí é o primeiro 30, 33, aí é a nova A cabida Do Adego E do Actro Tudo igual Pra ver se eu tô chorando ainda Olha É o É isso aí galera Vamos finalizar o vídeo aqui em Sul 4 Vinha litorânea Vinha aqui da rua Rota Marinho que não tem muito caldo Deus abençoe a todos E tudo de boa Pela produção de vinho na Praia Geral